Vamos voltar com o Edson Neves, ele está numa operação. Quem está ligando a televisão agora, o Edson Neves está na Zona Norte de Londrina, Conjunto Semiramis, Operação Delegacia de Homicídios e também Denarque, né Edson? O que você tem de novidade pra gente? Exato, Fernando. A Denarque e também investigadores de outros setores aqui da 10ª Subdivisão Policial de Londrina dando apoio à Delegacia de Homicídios na operação da manhã desta quinta-feira. E nós estamos ao vivo com o doutor João Reis, delegado de homicídios, pra dar mais detalhes. Doutor, não só aqui em Londrina, mas também buscas e prisão concreta efetivada em outra cidade. Bom dia. Bom dia. É só a operação pra investigar a morte do Daniel, que ocorreu aqui em frente a uma distribuída de bebidas aqui na Saúl Eukinde. Em razão disso, nós pedimos mandados de busca e de prisão temporária. A operação ocorre em Londrina e Nova Santa Bárbara e São João da Serra. Com apoio aqui de policiais civis de Cambé, Londrina, Denarque e também São João da Serra. Ô doutor, esse suspeito foi preso, essa prisão temporária foi cumprida? Sim, a prisão temporária do principal, o suspeito de seu, a pessoa que efetou os disparos contra o Luiz Daniel, ocorreu em Nova Santa Bárbara. Naquela ocasião lá, os policiais também locais eram drogas e dinheiro, indicando que ele estava praticando tráfico de drogas, né? E acabou, vai ser autuado em São João da Serra pelo tráfico de drogas. E também, ele vai ser cumprido e mandado de prisão temporária dele. Ô doutor, e nós estamos aqui então em frente a um comércio, aqui a um estabelecimento comercial, seria suspeito do que aqui? Aqui é suspeito que ocorre tráfico de drogas, né? E também, no último dia 22, três indivíduos foram alvejados por disparar de ar de fogo aqui. Indica também, apenas fizemos ali, é que quem estava dentro do distribuidor pode ter reagido, efetual disparo de ar de fogo, porque há disparo de dentro para fora. Infelizmente, dos três feios aqui no dia 22, no último dia 2, na madrugada do último dia 2, um deles foi a óbito. E me parece que pode estar tudo nesse mesmo contexto dessa disputa por pontos de venda de drogas. Então, a motivação seria essa, doutor? A principal suspeita é assim, que seria essa questão dessa disputa por pontos de venda de drogas. Essa questão dos baleados do dia 22 de dezembro, doutor, seria uma espécie de retaliação pela morte do Niel? Nós estamos apurando se é ou se é um outro contexto, porque aqui está uma situação um pouco complicada nesse conjunto. Nós estamos agora começando a atuar mais firme em relação à questão do tráfico de drogas e desses homicídios. Tá certo, então, doutor João Reis. Falando, então, a respeito dessa operação. Tá aí, Fernando. Então, nós tivemos a morte do Luiz Daniel Andrade Mello no dia 8 de dezembro, no dia 22 de dezembro. Aqui, nesse endereço, nós tivemos também aí três homens que foram baleados. Um deles morreu, então, no último dia 2 de janeiro. Ô, doutor Reis, só um minutinho que o Fernando tem uma pergunta. Fernando, fique à vontade. A gente está com o doutor João Reis aqui ainda. Fique à vontade que a gente transmite a pergunta. Ah, sim, Edson. Não, eu só queria que você perguntasse e informasse aqui pra gente se o acusado foi preso e se foi preso aqui ou em outra cidade, o acusado de matar o Niel. Ah, tá. Só pra gente forçar. Doutor, reforça pra gente a prisão, então, é do principal suspeito do crime e foi lá em outra cidade. Isso. Nós identificamos a pessoa que veio da região de Conelli Procópio, pra Londrina, atirou no Luiz Daniel, depois ele se refugiu em Nova Santa Bárbara. Por isso que a operação está ocorrendo na cidade e aí ele foi preso lá em Nova Santa Bárbara. Quem foi preso lá é o principal suspeito de ser efetual o disparo. Como eu disse, lá também tem a questão do tráfico de drogas. Ele acabou também sendo, vai ser atuado em flagrante por tráfico de drogas também. E aí pessoas daqui teriam dado esse apoio pra ele fugir? Sim, a suspeita é de que pessoas daqui deram apoio. Trouxeram ele da região de Conelli Procópio pra cá, ele executou o Luiz Daniel, depois ele foge pra aquela região, mas pra ele tentar despistar, ele não voltou pra região de Conelli Procópio, onde ele era oriundo, foi pra região de Nova Santa Bárbara. Tá certo, obrigado, doutor Joiz. Então, Fernando, aqui nesse ponto onde nós estamos, as buscas e apreensões que estão sendo cumpridas é justamente relacionadas a pessoas que teriam dado apoio à fuga do principal suspeito do homicídio, do Luiz Daniel, que foi preso lá em Nova Santa Bárbara. Perfeito, Edson. Muito obrigado.